O que fizeste soltão de mim, alegre menina? O que fizeste soltão de mim, alegre menina? A noite está para as peitas vestidas de diamante Estrava as falas em vila e um lugar no meio do céu E a chamei de caínha, e a chamei de caínha O que fizeste soltão de mim, alegre menina? Sou desejável a campita, colheia as flores do mato Sou desejável o espelho divino do Brasil Sou desejável no sol, calor para viver Sou desejável a lua, de prata para quem forçar Sou desejável a lua, de prata para quem forçar Sou desejável a lua, de prata para quem forçar O que fizeste soltão de mim, alegre menina? Vestida de realeza, com princesas conversou Com doutores praticou Dançou a dança faceira Vê devolvido ao mais caro Molde fruta estrangeira Entrou nos braços do que é rainha Más verdadeira Más verdadeira Música 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 Música